Música Fala moçada Made Mood E aí, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Carvalho E você tá aqui no canal Made Mood Bem moçada Hoje eu vou começar o vídeo aqui Conversando com vocês aqui de casa Porque Aqui é o escritório, né? Não é mais Ó, já arrancamos a saveira dali Já arrancamos os quadros Ficou só alguns colados ali Depois tem que completar com frases de casa Aquelas frases, sabe? Igual ali, já coloquei uma ali Que seus sonhos sejam maiores que teus medos Então agora Ó Cadê? Cadê minha mesa? Acabou Agora virou minha casa Agora não é mais o escritório Beleza moçada? Você tá meio confuso Você não sabe o que tá acontecendo Mas isso tem a ver O que tá escrito no começo dos vídeos aí Galpão Made Mood Isso mesmo Vamos montar um novo espaço pra Made Mood Porque Tava vendo essa necessidade já A gente tá precisando de um lugar legal pra fazer uns vídeos A gente tá precisando Aqui tá com muito pouco espaço Pra vocês verem aqui, galera É É uma sala, né? É uma sala pequena Pra ajudar O sofá é um pouco grande Eu ia fechar aqui Né? A área Ia fechar a área aqui Fazer o escritório Só que Eu ia trocar seis por meia dúzia Ia gastar bastante Né? Ia gastar aí Em torno de uns cinco mil Pra fazer E Ia ficar com Quatro metros por dois de largura Entendeu? Então é muito pouco Não dá nem pra engordar Se for pensar, né? Isso aí, moçada Trânsito prudente Vamos indo atrás agora das telhas Vocês talvez estão perguntando Ah, mas Pô, não tem nada a ver com caminhonete Mas, cara É o nosso espaço, né? A galera aí que torce pela Made Mood Tenho certeza que Quer ver, né? Como a gente faz a evolução E outra Isso aí também Até pra incentivar, né? Porque Às vezes você pensa Que é uma coisa tão impossível E se você mesmo fazer Sai barato E se torna possível Então Vambora Vamo com nós Passar ali agora, né? Comprar A telha Aí a gente já vai lá Pro barracão Pra vocês conhecerem Mito A gente vai passar a pegar O Zinho É Vai passar a pegar o MDF ainda Beleza? Bora com nós Vem, moçada Já comprei Tá lá atrás, ó Tá ali atrás Comprei Cinco metros Comprei Cinco peças, né? De dois metros De altura Por um metro De largura Beleza? Paguei Vinte e nove reais Aí no metro Aí teve um descontinho Aí Saiu por De duzentos e cinquenta Saiu por duzentos e quarenta Tranquilo? Bora Vamo passar a pegar o MDF ali Escolher certinho Pra nós já Montar Começar a pintura Pintar aquela telha ali Fazer um trem bem legal Vocês vão gostar Bem, moçada Vocês já viram, né? Como ficou lá no Instagram Com certeza E aqui vocês vão ver O passo a passo Como ficou daquele jeito É um privilégio pra vocês Porque eu tô Curioso como vai ficar Tô aqui gravando O passo a passo Já imaginando Como vai ficar E levo até como conselho Aí pra vocês, cara Nunca fale antes Nunca fale antes Nunca mostre antes Sempre Espera ficar pronto Sabe? Espera ficar pronto Igual eu Vocês estão vendo aí Agora pronto Mas só vai ver O passo a passo Depois que eu mostrar Já finalizado Porque Cara Quando você faz Mostra antes Quando você Fala antes Dos seus projetos Suas coisas Olha, rapaz Tem tudo pra dar errado Infelizmente Não são todos Que querem o seu progresso Não são todos Que querem o seu bem Então Fica ligeiro aí Antes de falar Qualquer coisa Espera Ficar pronto Espera Eu sei que a gente Né Eu, por exemplo Eu fico muito feliz Quando alguém me conta Alguma coisa Mas infelizmente Não são todas As pessoas que são assim Né Tem pessoas que ficam muito Sei lá Parece até que é uma ofensa A pessoa vencer A pessoa tá conquistando As coisas Então peço pra vocês Que dá uma segurada Né Aguenta mais um pouco Depois você mostra Aquele seu carro Que você quer comprar Né Depois que você já comprou E tal E mesmo assim Cara Pede muito pra Deus Pra tirar É Inveja Pra tirar assim Seu olho gordo De cima Bem complicado Bom moçada Vou comprar aqui O MDF Agora Eu não sei Se vai ter Estacionamento próximo Tô com medo Da bexiga Ter Olha lá Ainda bem Livrou um olho na frente Tô com medo Da bexiga Com esse zinco Em cima Que imprudente É brabo Não é tão assim De roubo não Mas Oportunidade É o que o povo Mais quer pra roubar Olha Que saveiro bonito Ali rapaz Tá Pô Bora com nós Bom moçada Não deu certo Ainda pra comprar O MDF Vamos colocar o cinto Aqui Porque eles pedem Cinco dias Pra entregar Cara Cinco dias Aí pra cortar Então Vamos ver agora Um plano Plano B Né Ou E eu também Vou esperar Um orçamento De um rapaz Que faz uns móveis Rústicos Talvez fique mais legal Mas Eu vou Vou ver Eu vou esperar Esse orçamento E também Automaticamente Eu vou correndo Atrás aí De alguém Que possa cortar Pra nós Esse MDF Porque o problema Dele é cortar A peça Pega na hora ali Sai até mais em conta Então eu vou ver Vou ver Alguma marcenaria Algum lugar Que pode cortar Isso aí pra nós E fazer um precinho Camarada Beleza Bora com nós Rapaz do céu Tô ansioso demais Bora Bem moçada Acabei de descarregar As telhas aqui E agora vocês Vai conhecer O nosso galpão O nosso espaço Dá uma olhada Esse aqui vai ser O nosso espaço Agora Espaço Made Mood Beleza É um meio Barracão Tá Ele é cortado No meio Pra mim Tá de bom tamanho Tá A gente vai fazer aqui Essa parte aqui Pra Trocar uma ideia Trocar uma ideia Tomar uma Beleza A gente já começou Aqui a decoração Essa parte Aqui a gente vai Pintar essa parede E essa geladeira Ela vai Ganhar um envelopamento Aí personalizado Tá Provavelmente vai ser Uma de whisky Alguma coisa assim Que eu gostei Preto e dourado Aqui vai ser A nossa telha Que a gente vai fazer O efeito container Aqui vão vir A A parte da loja Né Que vai ser Parte de Vestuário Tudo que tiver Da Made Mood Vai ser aqui O espaço Da nossa loja Aqui a gente vai Posicionar a mesa Né Pro Atendimento aí O pessoal da edição Agora a gente vai ter O pessoal da edição Aqui nessa lateral Aqui vai ser A parte do ponto com Né Onde vai ser Embalado os negócios As coisas lá Do site E aqui vai ser A sala Onde a gente Vai ser a minha sala Vai Tudo bagunçado Aqui vai ser A minha sala E vai ser Também A parte Onde a gente Vai fazer Os vídeos Você pode ver Que até o áudio Muda Que aqui tem Menos eco Ó Deixa eu começar Uma decoração Aqui também Esse quadro Aqui é chique Demais Né gente E aí Rapaz Mostra a simplicidade Isso que é importante Aqui vai vir Também Uma telha Dessa Né Duas na verdade Duas peças Dessa Tampando Tampando Que aqui Era tipo Uma cozinha Né Do barracão Mas como a gente Precisou Né Fazer Ai meu Deus Como a gente Precisou fazer Aqui como sala Eliminamos Eliminamos a pia E vamos tampar Aí esses Esses Acabamentos De cozinha Beleza Já colocamos Uma iluminação Ali chique Em LED Pra ficar legal Ali vai receber Um vidro E aqui eu vou fazer Uma porta Personalizada Rústica Beleza Então vai ficar Show de bola E também galera Eu pensei Que aqui é mais fácil A gente climatizar Né É mais fácil Você comprar Um ar condicionado Pra cá Apesar que o barracão É bem fresco É aquelas telhas Sanduíche Né Que ela é Telha por baixo Isopor no meio E telha por cima Então ela não é Tão quente não Mas como a gente É gordo Gordo sua por tudo Eu já estou suando aqui Beleza Então esse aqui É os móveis Que eu já tinha Né Que vocês sempre Viam lá Nas lives Nos negócios E E agora A gente vai mudar Pra cá Já estamos fazendo A mudança Já pintamos o chão Agora falta Pintar bastante Coisa da parede Né Pra tirar esse negócio De brancão E aqui moçada Esse canto aqui Vocês vão ver Bastante Porque agora Tudo que a gente For fazer Tipo assim No carro Que a gente vai fazer Que eu sempre Mostrava a vocês Lá no quintal Agora vai ser aqui A gente vai trazer A placa da frente Do escritório lá Colocar aqui Fazer uma pintura Bem legal também Pra não ficar Esse brancão aí E tudo que vocês Esse da mulherzinha Esse da mulherzinha aqui Que vocês conhecem Era o fundo Lá nosso Beleza Única coisa Que vocês não Tão vendo aqui É O da saveiro Por que? O da saveiro Cara Ele tem que ficar Ele tem que ficar Comigo lá dentro Então todas as vezes Que a gente for fazer Tem um quadro novo Que a gente vai estrear Em breve E ele vai ser Aqui Ó Ó O nosso tamborzinho Tá aqui também Com a fonte Já posicionado E o quadro Ó Tá aqui ó Tá aqui no canto Aqui ó Deixei aqui no canto Pra ninguém tropeçar Nele Nada Aqui no canto Provavelmente ele vai vir aqui Beleza E a placa também Cara É pra tampar isso aqui ó Se registra Esses negócios Acho que vai ficar legal hein Apesar que eu não sei Se é o furo E passo esse negócio Pra Ficar estilo industrial Tamo vendo Beleza Mas vai ficar muito filé Gente Tô feliz demais Que tá Nossas caixas do ponto com Tudo certo Tô feliz demais Com essa conquista Né E Vou esperar todo mundo aqui Tá bom Aqui pra quem não sabe É Rua Equador 255 Né Próximo ao Pruden Shopping Aê moçada Agora é hora de mostrar pra vocês Como que ficou nosso espaço Ficou top demais Queria agradecer aí Novamente Todo mundo Meu sugo Minha namorada Que sempre me ajudou aqui Parceiro meu Marcão Vem aqui dar uma força pra nós Na porta Nas prateleiras Beleza Eu queria agradecer Todo mundo aí Que se envolveu no projeto Eu tô muito feliz Né Confesso que Nossa Ainda nem caiu a ficha Ainda que era uma coisa Que eu queria muito Um espaço Né Pra receber vocês E agradecer E agradecer todo mundo aí E pedir desculpa Porque eu ia fazer Um passo a passo Ia Ia mostrar pra vocês Como eu tava fazendo Algumas coisas Só que que acontece Era só a gente Era uma correria danada Então não dava pra filmar Gente Infelizmente Não deu Mas eu vou mostrar pra vocês Vou contar mais ou menos A história aí De algumas coisas E vocês Vai vendo Que é possível Sim fazer as coisas Né Às vezes a gente acha Que é um negócio Tão distante Tão longe Mas se você Né Se esforçar um pouquinho Você consegue Beleza Eu vou mostrar pra vocês Agora Ó Vira a câmera Aqui ainda vai vir Um portão Tá Um portão de correr De dois metros Pra ficar um negócio Mais Né Uma privacidade maior Ó galera Ainda tem umas coisas Fora do lugar Ainda Né Pra gente ajeitar Vamos começar Pela geladeira Galera Eu queria um expositor Daqueles Né Chique De conveniência Mas a gente não encontrou Né Na verdade A gente encontrou Mas era usado E tava meio danificado E era caro Né Tudo mil Mil e duzentos Dois mil Essa aqui Nós pagamos Cem reais Nessa geladeira Cara Incrível que pareça Cem reais Pagamos Cento e cinquenta Nesse adesivo Mercado Livre E Nós mesmo colocou Vem um manualzinho Top Aqui a gente ia pintar Porque tava Desbotado Mas tava Meio amarelado Só que cara Ornou com adesivo A gente deixou Ficou um negócio Muito chique E a hora que você abre Rapaz Ô Rapaz Olha Coisa boa Isso aqui Pra você chegar Geladeirinha Pra você se sentir Em casa Você já chega Pega uma Top demais Né gente Eu curti Pra caramba Né Os quadrinhos Alguns eu tinha Em casa Já Né Comprei algumas coisas Sem gastar muito Porque já tinha Investido bastante É Aí aqui É a parte Da nossa loja Né Nossa loja Eu queria a placa De container Tava atrás Pra fazer esse fundo E Entrei em contato Com o pessoal Que faz fachada E falou Cara A gente não pega Placa de container Porque É difícil Vim sentar Amassado A gente pega Folha de telha Mesmo Né Telha Daquele lá Assim Rapaz O que eu vi Eu falei Não acreditei Aí eles fazem As bordinhas Pra aparecer O container Eu mesmo Que fiz Né É Gastei aí 240 reais Na telha Aí veio o pessoal Aí ajeitou pra nós Essa bordinha Que é um material De calha Tá Galvonizada Essas prateleiras Aqui O rapaz Passou um orçamento Pra mim De dois mil reais Cara Falei Bicho Eu não tenho Esse dinheiro não Fui lá Na loja De MDF Comprei duas placas De MDF Ela vem em 1,85 Por 2 E alguma coisa Fui lá Paguei Praticamente 400 reais Nas duas placas Paguei mais 150 Pro cara cortar Pra mim E colocar essas fitinhas Aqui né Que Que é pra Não aparecer o detalhe Da madeira Aí gastei Mais 150 Ainda deu pra mim Comprar uma parafusadeira Né Que você tem que É Furar Com a broca fininha Depois parafusar Aí eu e um colega meu Né Que deu uma força Eu marcão Judou aí E nós montou Cara Então Depois gastei mais aí Uns Cento e pouquinho Nos pés Aí Comprei aqui Os Arara Né Detalhe Ficou uns 700 Conto aí Uma coisa Que o cara Queria dois mil E falar pra você Cara Ficou muito bonito Eu gostei Esse pallet Aqui a gente tinha achado Na rua Tava em casa Lá um bom tempo Pra Pra alguma coisa E ele serviu De fazer um fundo Aí Ficou muito legal Só pra vocês verem Gente Que é umas coisas Cara Que ó Isso aqui ó Esse tapete aqui ó Eu queria Porque queria um tapete Nesse estilo Um dia Eu fui descartar Umas coisas Num Tipo um lixão Onde o povo Coloca uns entulhos Achei esse tapete Rapaz Já lavou o bicho Deixou o bicho Branquinho Rapaz Já colocou ele aí A única O defeitinho dele Que ele tinha um rasguinho Mas ficou lá Pra baixo do sofá Então gente É tudo Rapaz Tudo dá um jeito Aqui vai ser a parte Das filmagens Né Então vamos fazer Tudo que for fazer No Project Mood Vai ser aqui Né A não ser Se for uma coisa Que a gente tem Que terceirizar Mas instalação Das coisas Vão ser aqui Tanto é Que eu já fiz um vídeo Já instalando Algumas coisas No Uno E eu vou mostrar Pra vocês aí No próximo vídeo Aqui a parte Do empacotamento Ainda vai vir Uma plaquinha ali Escrito Empacotamento Empacotamento Tá Aqui todas as compras Do site A gente Tem o nosso Notebook aqui Já passa Imprime Pedido Já vem Faz a caixa E manda no correio Pra vocês Beleza Pode ver que ainda Tá uma baguncinha Mas nós vamos organizar Aqui Era uma cozinha Né Coloquei um vidro Aqui Com sufilme Ficou bem legal Essa porta Gente A gente mesmo Que fez Eu vi aí No Youtube Cara Essa porta Pra você ter ideia Só esse sistema Aqui 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 na nossa cidade Varia de 400 reais A mil reais Sistema de Rodana Com trilho É Essa porta Aqui no Facebook A gente Achou uma Idêntica O rapaz Queria 570 reais Peraí que caminhão Tá passando É Por isso Que tem que ter O portão Aqui na frente Alguns Youtubers Fala Que tem que Parar o vídeo Porque o avião Aqui é caminhão Essa porta Que a gente Achou no Facebook Por 570 reais Eu fui lá Comprei A madeira De pinos Eu ia fazer De pallet Mas o pallet Cara Tava horrível Pra desmontar A gente Já tava Bem cansado Pelo Tantos De dia De Reforma De fazer Os negócios Então Eu preferi Comprar Gastei 40 reais 42 reais Tá Madeira Ai cara Eu esqueci De quantos milímetros Que é E Peguei Tábua De 10 centímetros Paguei 42 reais Beleza Deu Acho que Uma 6 Tábua De 3 metros Mais ou menos Uma coisa assim Fui lá Gastei mais 40 Nas Rodana Com Uma barra De ferro Meu sogro Fez aí Os furos Pra mim Ficou muito Legal E eu curti Pra caramba Gastei mais Cinco No puxador Cada um Ó Só pra vocês Verem Ficou muito Bruto O negócio Aqui 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 é O nosso Escritório Gente Nosso Escritório Aqui Vão ser Feitos Vários Quadros Tá Aqui Tem já Uma projeção Que é Nossa meta É 7 Vídeos Por semana Um Por dia Beleza Nossa Meta Tem gente Que solta Mais vídeo Mas eu acredito Que É Eu demorei Pra caramba Pra soltar Vídeo Assim De fazer Essa meta Porque eu Não quero Ficar enchendo O linguiça Tá Quero fazer Um quadro Bem bacana Pra vocês Então vão Ser feito Tudo aqui Beleza Tanto é que Eu já vou Começar a editar Esse vídeo Aqui que eu Tô gravando Né Aqui Alguns detalhes Tudo mais Esse quadro Aqui eu Curti Pra caramba Vé Isso aqui Você Vai lembrar De onde você Saiu A simplicidade Né E Sempre lembrar Que a felicidade Não tá Nas coisas Né Chique Nessas outras Coisas E sim Na simplicidade Nas partes Simples da vida Beleza moçada Então esse é o nosso espaço Espero que vocês Tenham gostado Né Foi feito Com muito amor E carinho Pra receber vocês E eu vou Tá sempre aqui Esperando vocês Você que vem De fora Né Muita gente Passa no escritório Pra conhecer A gente Conhecer Pegar produto Então merecia Um lugar assim Mais aconchegante Beleza É um galpão Eu queria um galpão Pra dar Né Ter mais espaço Pra as gravações Claro que aqui A rua É meio complicada Mas a gente Já fiz o pedido Já fiz o pedido Como é de fora Que vem Não é do dia Pra noite Então a gente Tem que esperar E chegar o container As coisas Beleza Curti demais Eu não falei Pra vocês Essas lâmpadas Aqui eu já tinha Do outro escritório Que eu tinha Guardei Mas pra quem quiser Ele é um spotzinho De aço escovado E isso aqui É trilho É Esqueci o nome Perfilado Eles falam Muito baratinho Você paga aí Trinta conto Numa barra De seis metros Pinta com spray Fica iluminação Estilo Industrial Eles falam Né E deu um charme Pro lugar Deu uma cara nova Ficou muito legal Beleza Espero que vocês Tenham gostado Do novo espaço Isso aqui É pra receber vocês É um espaço Que a gente fez Com muito amor E carinho E eu aguardo Vocês aqui E o Tereré Já tá pronto Beleza Deixa o like Não se esqueça De se inscrever Ajuda a gente Porque a gente Tá fazendo de tudo Pra trazer Um conteúdo Com mais qualidade Pra vocês Beleza Tudo de bom Tamo junto Fica com Deus